— Mas não vão ter nenhuma sorte na Floresta Velha, objetou Fredegar. Ninguém jamais tem sorte lá dentro. Vão se perder. As pessoas não entram lá. — Ah, entram sim, corrigiu o Merry. Os Brandebuks entram, às vezes quando lhes dá vontade. Temos uma entrada particular. Frodo entrou certa vez, muito tempo atrás. — Entrei diversas vezes. Normalmente a luz do dia, é claro. — Quando as árvores estão sonolentas e bastante quietas. — Bem, façam o que acharem melhor, disse Fredegar. Tenho mais medo da Floresta Velha do que de qualquer coisa que conheço. As histórias sobre elas são um pesadelo, mas meu voto pouco conta, já que não vou na viagem. — Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Floresta Velha, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Floresta Velha era um dos poucos remanescentes das vastas florestas primordiais que cobriam a maior parte de Eriador antes da Segunda Era, sendo a sua borda norte. Barbárvore fala para os hobbits que a Floresta de Fangorn é a extremidade leste da imensa floresta que havia antes da Segunda Era, que se estendia até as Montanhas Azuis. A Floresta Velha, portanto, também fazia parte dessa enorme floresta ancestral que foi desaparecendo. Alguns da minha espécie já se parecem muito com árvores e precisam de algo grande que os incite, e só falam em sussurros, mas algumas de minhas árvores têm membros ágeis e muitas conseguem falar comigo. Os elfos começaram com isso, é claro, despertando árvores, ensinando-as a falar e aprendendo sua fala arvoresca. Sempre quiseram falar com tudo, os velhos elfos. Mas então veio a grande treva, e eles se foram por sobre o mar, ou fugiram para vales longínquos e se esconderam, e fizeram canções sobre dias que não retornariam nunca mais. Nunca mais! Sim, sim. Certa feita, havia só uma mata daqui até as Montanhas de Lum, e esta era apenas a extremidade leste. Aqueles foram os dias amplos. Houve tempo em que eu podia caminhar e cantar o dia todo, e não ouvir mais do que o eco de minha própria voz nas colinas encorvadas. As matas eram como as matas de Lothlórien, só que mais espessas, mais fortes, mais jovens. E o cheiro do ar. Eu costumava passar uma semana só respirando. O que ficou conhecido como Floresta Velha foi o que sobreviveu ao desmatamento promovido pelos Númenórianos e as guerras contra Sauron. Foi parte de Arnor e Cardolan durante a existência do Reino do Norte. Fazia fronteira a leste com as colinas dos túmulos, e a oeste com o rio Brandevin. Quando Angmar atacou o Arnor em 1409 da Terceira Era, alguns Dunedais de Cardolan fugiram para a floresta. Nos últimos anos, Gorrhendad Velho Buk colonizou a faixa de terra entre o Brandevin e a Floresta Velha. Os hobbits da Terra dos Buk cortaram a floresta para abrir espaço para suas novas casas, e também construíram a Sebi, uma grande parede que separava seu país da floresta. A Sebi Alta, também chamada apenas de A Sebi, foi feita como uma barreira para proteger a Terra dos Bukes da Floresta Velha. A Sebi Alta foi plantada algum tempo após a fundação da Terra dos Bukes, 2340 da Terceira Era, mas muitas gerações antes da Guerra do Anel. Quando Frodo e seus amigos hobbits viajaram de Bolsão para Valfenda, Merry contou que há muito tempo as árvores atacaram a Sebi, plantando-se bem perto dela e inclinando-se sobre ela. Em resposta, os moradores da Terra dos Bukes cortaram centenas de árvores para fazer uma grande fogueira na clareira da fogueira, e queimaram uma longa faixa próxima à Sebi em seu lado leste. Desde então as árvores ficaram mais hostis. Pouco antes da Guerra do Anel, os hobbits Frodo-Bolseiro Samwise Gammes de Meriadoc Brandebuck e Peregrintuck passaram pela Floresta Velha tentando escapar dos Cavaleiros Negros. Os hobbits acreditavam que as árvores da Floresta Velha estavam de alguma forma acordadas e hostis. Elas balançavam quando não havia vento, sussurravam à noite e desviavam os viajantes para o interior da floresta. As árvores realmente carregavam uma malícia e um ódio, mas esse ódio não estava conectado ao mal que vinha do leste e de Mordor. Os hobbits se referiam à floresta como esquisita e perigosa, em vez de mar. A floresta estava enfurecida pelos anos de derrubada de árvores e destruição que elas testemunharam, e as árvores atacavam os viajantes, quer eles tivessem boas ou más intenções. Frodo, Merry, Pippin e Sam foram surpreendidos com um galho que caía enquanto passavam, e os hobbits sentiam a sensação de que estavam sendo observados pela própria floresta. — Aí está — disse Merry — vocês deixaram o condado e agora estão do lado de fora, na beira da floresta velha. — São verdadeiras as histórias sobre ela? — perguntou Pippin. — Não sei a quais histórias você se refere — respondeu Merry. — Se quer dizer as velhas histórias de bicho-papão que as amas de leite de fofo costumavam lhe contar, sobre gobelins e lobos e coisas do tipo, eu diria que não. Eu, de qualquer modo, não acredito nelas. Mas a floresta é esquisita. Tudo nela está muito mais vivo, mais consciente do que acontece, por assim dizer, que as coisas do condado. E as árvores não gostam de estranhos. Elas observam a gente. Normalmente contentam-se em apenas observar a gente, enquanto durar a luz do dia, e não fazem muita coisa. Às vezes as mais hostis podem largar um galho, ou estender uma raiz, ou agarrar a gente com um cipó comprido. Mas à noite as coisas podem ser bem alarmantes. E é o que me dizem. Só estive aqui depois de anoitecer uma ou duas vezes, e sempre perto da sebe. Pensei que todas as árvores estavam sussurrando entre si, repassando notícias e tramas em uma língua ininteligível. E os galhos balançavam e tateavam sem haver vento. Dizem que as árvores chegam a se mexer e podem cercar estranhos e confiná-los. São só as árvores que são perigosas? Perguntou Pippin. Há diversos seres esquisitos que vivem na profundeza da floresta e do lado oposto, disse Merry. Ou pelo menos é o que ouvi dizer. Mas nunca vi nenhum deles. Mas alguma coisa faz trilhas. Quando se penetra, encontra-se trilhas abertas. Mas elas parecem se deslocar e mudar de tempos em tempos de um jeito esquisito. Os caminhos da floresta, que a princípio pareciam verdadeiros, formavam um ângulo descendente para o vale do Volta Vime. O Volta Vime, que ficava mais ou menos no centro da Floresta Velha, era a raiz da estranheza, da malícia e da animosidade geral que as árvores projetavam. O Velho Salgueiro vivia dentro do vale e parecia ter algum controle sobre a floresta, inspirando grande parte da raiva que permeava os galhos das árvores. O Volta Vime era um afluente menor do rio Brandevin, que corria através da Floresta Velha nas fronteiras do Condado. Seu nome original em inglês é Withwindow. Withwindow Withwindow, nome do rio na Floresta Velha, pretendido a estar no idioma do Condado. Era um rio sinuoso margeado por salgueiros, Vime. With não é incomum em nomes de lugares ingleses, mas Window enrolar realmente não ocorre. O Withwindow foi modelado em Withwind, um nome com válvulo ou trepadeira. Seria desejável uma invenção de elementos adequados na linguagem da tradução. Muito boa é a versão holandesa Wingelwinde, com wilg, salgueiro em inglês. Eu não entendo a versão sueca Witterspring. Palavras relacionadas a With, Vime, são encontradas nas línguas escandinavas. Relacionado também é o alemão Weide. Portanto, Withwindow tem os elementos With, Vime e Window, enrolar, fazer voltas. Por isso que a tradução aqui do Brasil optou por Volta Vime. Além de manter significado equivalente com o original em inglês, brincou com a repetição de consoante. Em inglês nós temos a repetição do W, Withwindow, e em português temos a repetição do V, Volta Vime. O rio começava nas colinas dos túmulos e corria para o sudoeste através da Floresta Velha, até se fundir com Brandevin. Dizia-se que o vale do Volta Vime, chamado em As Aventuras de Tom Bombadil de Covão, era o coração de todos os acontecimentos estranhos na Floresta Velha. No prefácio do livro As Aventuras de Tom Bombadil, temos algumas informações geográficas do Volta Vime. Infelizmente, muitos dos nomes mencionados não são identificados nos mapas de O Senhor dos Anéis. O Muro da Cerca era um pequeno porto na margem setentrional do Volta Vime. Ficava fora da sebe, por isso era muito bem guardado e protegido por uma cerca que se prolongava rio adentro. Morro Durze era uma pequena aldeia construída no terreno mais elevado por trás do porto, na ponta estreita de terra que se projetava entre a sebe alta e o Brandevin. Na barra, onde desaguava o rio divisa do Condado, havia uma escada de embarque da qual saía uma alameda até Panofundo, e de lá para a estrada do Passadiço, que atravessava Juncal e Tronco. Música Muito tempo atrás, Tom havia encontrado Fruta Douro, a filha do rio, em uma lagoa no Volta Vime, e no final de cada verão ele ia ao longo do rio colher nenúfares para ela, e ele estava em sua última viagem do ano quando encontrou os hobbits. Música Os hobbits do Condado dizem que as lontras vieram para levá-lo de volta ao longo do Volta Vime, e com outros animais o puxaram até o Riacho de Tom. No entanto, eles esqueceram os remos para trás, e por muito tempo eles permaneceram no Muro da Cerca para que Tom viesse a encontrá-los. Música Na borda sudeste da floresta, na margem do rio Volta Vime, ficava a casa de Tom Bombadil, que resgatou os hobbits quando eles foram presos pelo Velho Salgueiro. Música Tom Bombadil parecia representar o lado bom da floresta, e tinha algum poder sobre o Velho Salgueiro. As duas vontades contrastantes, de Bombadil e do Salgueiro, traziam a aura de mistério e estranheza que a Floresta Velha parecia inspirar. Música Então é isso, pessoal! Era o que tínhamos a falar sobre a Floresta Velha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, e também visita o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, cálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!